Bom dia ainda, ainda é bom dia, 11 horas e 20 minutos desse dia, dia 16 de janeiro de 2024. Estava meditando sobre algumas coisas, sobre o discurso, sobre o que Jesus disse para os fariseus. Agora eu mudei para esta palavra falada, sabedoria de Deus. A sabedoria é o que precisamos. Sabedoria é o princípio de tudo, do temor. Jesus Cristo, Filho do Deus, Altíssimo, foi convidado para jantar pelo fariseu. Então, isto relata-se no livro de Lucas, no capítulo 11. Eu vou ler na original, mas na outra Bíblia, antiga, está escrito assim também. Está escrito que Lucas revela no dia do mais alto grau. Bom dia a todos. Que bom que ainda estou aqui falando estas maravilhas da sabedoria de Deus. Que a sabedoria de Deus não é o do homem. Que o homem é diferente. Então, irmãos, Lucas revela no dia mais alto grau de Cristo. A supra, supra, sumus, jesuínos de Mateus 23. Em suíno de Mateus 23 e Marcos 12. Foi neste dia, ao terminar de ensinar, que um Bíblia religioso, veja aí, um homem religioso, um Bíblia religioso, convidou para comer com ele. Esse camarada fariseu convidou Jesus para comer com ele. Jesus aceitou o convite. Estando lá, na casa do religioso, Jesus, como sempre fazia, inclinou-se à mesa. Se você lê na outra Bíblia, você também lê a mesma coisa. Jesus se inclinou na mesa. Ficou quieto, né? O religioso notou que Jesus não tinha lavado suas mãos, porque eles fizeram isso. Sempre foi assim. São Mateus, o que seja, Mateus 15, eles retrucaram Jesus sobre isso. Jesus desafiou eles. Mas, antes de comer, como dizia a Bíblia, e ficou escandalizado o fariseu com Jesus. Foi então, nesse momento, que Jesus fala todas as verdades frontais ao sistema religioso de Mateus 23. Também é a mesma coisa. Continuei aqui. Vamos continuar. Vou revelar disto. E eu quero que vocês imaginem, caro leitor e ouvintes, educando, educando, o contradizimento do Bíblia, do fariseu, em sua própria casa, em sua própria mesa, ouvindo um longo, duro ensino, como já revelando, confrontou as roupas dos religiosos e seus dogmas, sua santidade de aparência, dízimos, seus dízimos, os títulos, os salários, as saudações religiosas, os sacrifícios e as ofertas, as liturgias rãs e prolongadas orações e rezas, os lugares principais nas igrejas. O uso do nome de Deus. Ah, meu Deus! Ah, Jesus! Tu é tão duro assim, Senhor! Os usos do nome de Deus para roubar viúvas e pobres. Puxa! Está escrito lá, irmão Luiz. Sim, é a mesma coisa. Para roubar viúvas e pobres. É! Então, Lucas acrescenta algo sobre este dia de nosso mestre e disse. Jesus falou, Ai de vocês! Porque são com túmulos escondidos. Sepultura e túmulos é a mesma coisa. Escondidos. Pois sobre vocês, os homens andam sem saber nada. Sem sabedoria. Jesus está dizendo que os líderes religiosos são como túmulos. Por que eu estou falando isso? Porque está escrito aqui, ó. Por cima tem apenas terra. O grama. Mas por baixo são sepulcros de morte. Que dureza! Na casa do fariseu, convidado para comer, Jesus não escondeu nada. As igrejas, os templos, parecem gramados verdejantes. Você olha, coisa linda. Ou dinheiro, coisa bonita, coisa verdejante. O dinheiro faz tudo, né? mas, exuberamente, exuberantes jardim. Mas, os que andam por ali não sabem o que tem embaixo. é coisa terrível, tremenda. Meu Deus, que dureza. Jesus está dizendo que os fariseus religiosos são como túmulos. por cima tem apenas terra, por cima tem terra, um grama. Mas, verdejante, mas os que andam por ali não sabem o que tem embaixo. Um dos mestres da Bíblia, o homem, o homem religioso, o mestre, está escrito ali que era um sábio. A outra Bíblia está escrito assim, um dos mestres da Bíblia, esse que eu estou lendo, o original, que estava na mesa e disse, ó Jesus, mestre, você está insultando com estas palavras, a mim, ele também é um doutor da lei, você está insultando a mim. Está lá na outra Bíblia, é mais interessante que você lê ainda. Ao que Jesus disse, tudo que falei aqui é para vocês também. Falou para ele na hora, mestre da Bíblia, ai de vocês, pois vocês criaram fardos pesados sobre o povo. E é, os profetas da Bíblia morreram nas mãos de vocês. e eu afirmo que esta geração de religiosos que vai me matar será culpada da morte dos profetas. Jesus estava preparando para morrer. Ali, depois dessas, eles trocaram o espírito, não quiseram mais ouvir e nem convidar para comer sua casa. Eu afirmo que esta geração de religiosos que vai me matar será culpada da morte de todos os profetas. Ai de vocês, mestre da Bíblia, vocês guardam a chave de conhecimento para vocês, pois eu afirmo vocês são, não entrarão no reino e ainda levarão com vocês a todos aqueles que te seguem, que seguem vocês. É, cumprem aí, seguem os guiando os cegos ou o buraco e o alvo. Então, o que Jesus ali disse? Ao terminar de falar, Jesus sai da casa. os bíblias ficaram furiosos por tudo que ouviram naquela ceia. Eu já falei em outro culto, outro trabalho de sabedoria que ceia é o ritmo católico. Dali em diante, resolveram incriminá-lo. Está vendo aí? Dê que a testemunha é verdadeira de Cristo hoje, as verduras das testemunhas de Jesus Cristo foram maitres. Morreram por Cristo, pela palavra. Jesus agora foi incriminado. Está vendo aí? Ao terminar de falar, Jesus saiu da casa. E os bíblias ficaram furiosos por tudo que ouviram naquela ceia. dali em diante, resolveram de incriminá-lo, como revelamos em Mateus e Marcos aqui. Jesus estava preparando a sua morte. Este foi o primeiro passo dele em direção ao Calvário. Por que foi? Porque disse a verdade. Porque disse a verdade. Guarde São Mateus ou mesmo Mateus. Sempre falo São Mateus, São Lucas, mas não é São. Esse negócio de São também é catolicismo. É Mateus, Marcos, que Jesus está preparando a sua morte. Guarde isso. Guarde isso. Lucas 11 são os registros do primeiro passo de Jesus em direção à morte. Jesus enfrentou o sistema dentro da própria casa dos bíblias do fariseu. Acelerando o processo de sua condenação. E neste processo aqui, destas bíblias, desse escrito, foi que Jesus disse ai de vós, falou sobre dízimos ai de vós, porque vocês não dízimos de tudo, do hortelando, o heno, de todas as coisas. Mas Jesus falou para os fariseus que deveriam fazer todas essas coisas. Para os fariseus não tem nada a ver com o povo de hoje. Isso está escrito lá em Mateus também. Está escrito ai. O Senhor disse agora vós fariseus limpai o interior do copo e do prato. Mas o vosso interior limpai o exterior, o interior está cheio de rapina e maldade. Louco. O que faz o interior não faz também o interior. O que faz o exterior não faz também o interior. E diz aqui dai antes esmola ao que deveis ao que deves eis que tudo vós será limpo. Mas há de vocês fariseus que dizem mais o hortelã o arruda e toda a hortelã a hortalícia mas despreza o juízo e o amor de Deus. Ele falou importa fazer essas coisas mas não para nós olha aqui e não deixar as outras por quê? Porque ele estava falando com os fariseus foi censurado Mateus 23 a mesma coisa foi convidado pelo fariseu para jantar na sua casa oh ele não teve medo do fariseu não Jesus ficou quietinho e ele disse ué mas você não fala nada porque o fariseu ou eu assisto caboclo aí camarada é Jesus mas não lavou as mãos para comer conosco é o que eles faziam e fazem faziam Mateus 15 é a mesma coisa mas quando Jesus começou a falar ele disse a verdade ele disse a verdade e por que mataram Jesus porque ele disse a verdade por que mataram os profetas porque disseram a verdade denunciaram os erros ou querem viver de qualquer jeito para depois ir para onde então um pregador um professor de Deus Pedro Paulo os apóstolos os profetas verdadeiros foram assim então essa grande prostituta terá um dia de juízo diz o apocalipse porque ela vai pagar por isso que manda matar os profetas de Deus os que falam a verdade pagarão por isso um dia agora o que vamos fazer é estar com Cristo Jesus na alma e não negar a verdade ele pensou eu estou com Jesus aqui na minha mesa agora ele vai fazer algumas boas notícias para mim e a boa notícia do mestre foi essa fariseu cego cego então o que temos que fazer converter a Cristo ao Senhor para cansar esta vitória é termos Jesus Cristo dentro da alma limpando nossa consciência e nós trazendo o amor limpando nossa alma de todo mal alguém me diz não não pregue isso não pare essa sabedoria não dá certo pregue outras coisas benção cura limpeza amor e prosperidade e coisas não não Jesus nunca pregou isso Jesus disse o caminho é estreito por entrar nele porque o largo é a porta são muitos os que entram pela porta larga mas naquele dia eles vão dizer Senhor eu não fiz isso eu não fiz aquilo eu não curei não fiz aparta-te de mim por que fala isso mulher porque se não fica quieto rapaz alguém me fala isso fica quieto não fala isso não aí o que falavam para Jesus era isso para os apóstolos fica quieto você está perturbando essa cidade aí mas Jesus Cristo e os apóstolos profetas de Deus falaram a verdade e vamos continuar falando e vivendo essa verdade acabou meus 20 minutos que Deus nos protege que Deus nos dê a paz o amor porque quem ama diz a verdade quem mente está no caminho largo está fora da palavra fora do amor então fale a verdade e vamos voltar para toda a original verdade em nome do Salvador Jesus Cristo peço as transbensas para todos os que me ouvem minha saudação cristã a todos amém amém que Deus te abençoe que Deus te abençoe que Deus te abençoe